Aí sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT, imagens ao vivo. Um sábado de calor, mas olha, um calor infernal. Um sábado de calor, mas olha, um sábado de calor. Um sábado de calor, mas olha, um sábado de calor. Um sábado de calor, mas olha, um sábado de calor. Pico pra cima. Deu mole, né? Demorou demais, tomou a bola dele. De Maria. Bota na frente. Pintor! GOOOOOOOL! É do Paris Saint-Germain! De Maria. É um cara oportunista. Sabia onde se colocar, sabia onde ia a bola. Então, a gente só sabia que essa bola ia acabar mesmo entrando com um cara como esse pra concluir a jogada. A vantagem está os pés, mas não pode bobear, tem muito jogo pela frente. Olha que bola, rapaz! Perratti! De Maria! Tem pancada! Eu não sei como ele perdeu esse gol. Eu não sei como, mas perdeu. Se pegasse na veia, ia ser um golaço. Pois é, né? Olha que bola, rapaz! Rafinha. Vai levando pro fundo. E o tiro! Hoje no TNT Mega Filme tem Zotopia! Grande filme da Disney, vencedor do Oscar de animação em 2017. É pra toda a família, hein? Hoje a partir das 11 da noite, Zotopia na tela da TNT. Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim e desperdiçar tantas oportunidades que o time tem perdido. Na direita pediu, recebeu. Bota na frente. Toma a bola de Maria. Toma a bola de Maria. E! E! Toma a bola de Maria. Toma a bola de Maria por cima. Toma a bola de Maria. Marquinhos. Aí tem que tá bico pra... Felipe Pater meia o primeiro tempo. O time tá bem, tá merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito que no segundo tempo. 1 a 0. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom pro espetáculo e claro pra você que está em casa assistindo. Berrate. No AI Games, desta terça pra quarta, vai ter um super lançamento. Não perca, hein? Otávio Neto vai jogar Devil May Cry 5. A gente espera no quartel general do programa, hein? É lá no canal Space, vizinho aqui da TNT. E aqui tem falta. Ele deu uma bronca, tu ficou com a cara de quem comeu e não gostou. Ele deu uma bronca, hein? 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 Que categoria! Que classe! Muita calma nessa hora! Que golaço! Falta! Marquinhos! Toma nele! Kimpembe! Inversão de bola lá pro outro lado! Olha que bola! Rapaz! Papel! Papel em cima do goleiro! Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time! Que segurança e que defesa! Bota na frente! Totózinho por cima! Faz o giro, tem um espaço! Falta! E aí eu quando exagerava no decreto, viu? Ah é? Você tomava muita conta? Puta! O telefone vermelho tocava! É, você também abusava de vez em quando, né Alê? Assim, cá entre nós! Abafa o caso, né? É! Você é meu amigo, mas eu abusava! Como perde chance esse time, se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar? Vai levando pro fundo! Toma de bola esticada! Voltou por dentro! Foi pro chão! E se o Atro de vídeo achar que o Atro lá de baixo errou absurdamente, ele pode voltar! Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer pra evitar que tome um gol! O placar deve ter deixado o cara tenso, não é um lance pra ele perder! O cara é bom, hein? Zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar! Se eles querem... O Atro pegou a falta! Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado! Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo! Tô pra te dizer que tão dando muito mole, viu? Esse espaço tá demais! Quanto tempo vai dar de acréscimo Atro, Vitor Sérgio Rodrigues? Um ou nem um? Pé direito! Rolou! E agora, hein? Pra apostar a corrida! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E aí É no Paris Saint Germain! É outra lição de contra-golpe Marcação obsessiva lá na frente Recuperando a bola e fazendo o gol É, quando o gás acaba não tem jeito É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava Não há tempo pra mais nada Levanta os braços, o atro Fim de jogo Essa é a história De que só dá pra jogar pelas portas